Olá! Sejam bem-vindos ao 12 Pratos na Cozinha, novamente! Primeiramente quero agradecer demais essa crescente que está tendo o canal, as nossas mídias sociais, o Instagram, o Facebook, a página do Facebook. Muito obrigada! Passamos de 100 inscritos no Instagram. Sei que nossos números são pequenos, mas isso é muito importante pra gente. E meu muito obrigada! E vamos continuar esta luta semanal de melhorar os vídeos e fazer um bom conteúdo pra vocês. E vamos deixar de blá blá blá. Essa semana, como eu prometi, vamos continuar os nossos fundamentos culinários, os nossos utensílios principais. E, como eu prometi, vamos falar de assadeiras e tábuas. Então, vem lá! Solta a vinheta maravilhosa com o meu troféu. Vamos que vai! Assadeiras e tábuas de corte Sim, senhores! Uma gama maravilhosa de assadeiras. Uma gama maravilhosa. Uma gama maravilhosa. Aqui em casa eu só tenho mais. Não, me julguem. De tábua de corte. Mas vamos começar com assadeiras, né? Quando eu falo em assadeiras, eu tenho certeza que você já pensa em bolos, biscoitos, tortas, pudins. Mas não é só isso, tá, gente? Temos diversos tipos de assadeiras. Temos a de vidro, temos a de cerâmica, lindas pra colocar, pra servir, né? A mesa. Mas também temos as de alumínio, né? A de fazer pudim, com furo no meio, um bolinho da tarde, um bolo simples. Temos as de fundo removível. Tem aquelas de fundo removível, tem aquelas de fundo removível que abre aqui, tudo a mesma coisa. Temos a de borda, a chanfrada, pra fazer uma torta clássica de chocolate. Ou com chantilly, ou com marshmallow, ou com morango em cima, muito importante. Algumas delas têm fundo removível, pra facilitar. Essa minha aqui é simplesinha. Temos as formas de pizza, os cabuleiros de pizza, grandes, pequenos, que foram utilizados no nosso vídeo de pizza. Por que que eu estou falando, tive que falar pra vocês de assadeiras? Porque ela vai ser muito importante, é muito importante tê-las, pelo menos duas tipos de assadeiras comuns, né? Pra você espalhar bem fatias de batata doce, de berinjela, né? Fazer hortaliças, fazer uma lasanha, por exemplo. São nessas assadeiras. Se você for fazer no dia a dia, você pode fazer naquele tabuleiro de bolo que sua mãe tem. Você tem que lavar bem ela, pra não ter aquele transferência de gosto de doce e salgado. Se você tem condições, tem aquelas separadas de salgados e doces, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre tabuleiros na frente, quando a gente falar sobre hortaliças, assaltaliças, e fazer receitas que precisam ser em tabuleiros, questão de medidas, beleza? Passando agora pra tabu de corte, né? Eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês, desde já. Vamos usá-las demais. Por quê? Tem que tirar o estresse sem picar. Às vezes, tira o estresse sem testesar. Você põe uma música no ouvido e começa a picar as coisas pra você fazer um belo almoço. A tabu de corte será sua melhor amiga. Você vai ser o psicólogo. Não deixando, lógico, os psicólogos de lado, né? A Associação Dois Palhetos na Cozinha adverte. Valorizar os psicólogos é sempre necessário. Ainda mais num período de quarentena. Hashtag, fica em casa. Mas pra não ficar correndo, né, de um lado pro outro, entre bancada e pia, você vai precisar, né, pelo menos umas, duas tábuas, se você tiver condições, três. Material. O material dela. Eu não sou muito fã de tábuas de corte de plástico, embora ela seja barata e muito fácil de lavar. Seu negócio alimentar, ela tá limpa. Mas um estudo recente revelou que um número maior de bactérias é recuperado em superfícies plásticas, né? E além disso, como ela é mais maleável, quando você passa a faca, ela corta. Então, corta também o plástico. Se sua faca estiver bem afiadinha, você corta grande risco de comer esse pedacinho de plástico, tá? É importante você ter, pelo menos duas, e também higienizá-las pra evitar contaminação cruzada. Numa cozinha profissional, são vários tipos de tábuas de corte, com várias cores que a gente identifica. Vermelha é pra carne, branca em geral, verde é portaliças e assim por diante. Eu super indico as tábuas de bambu. É uma boa opção, além de serem relativamente baratas, mas é uma superfície dura, que você não corre risco de tirar pedaço dela e corre risco muito, risco muito risco mesmo de encerrar a sua faca, tá? E pra galera verde, a galera que tem condições, a galera que é mais apegada aí na ecologia aí, que tem condições, tem as figuras de madeira reciclável, que são fáceis de limpar e secam super rápido, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ele é curtinho mesmo, porque a gente tá tentando fazer uma playlist de utensílios domésticos pra você montar a sua cozinha, pra você ter sim todos os utensílios básicos pra não ter desculpa de não conseguir cozinhar alguma coisa. Uma super dica que a gente quer fazer é uma lista, uma playlist pra você que vai casar, por exemplo, você vai morar sozinho e não sabe por onde começar a comprar seus utensílios, utensílios, é só dar uma olhadinha nessa playlist, tá bom? Semana que vem prometo ser um vídeo sobre facas, não vai ser sobre amolar facas, mas vai ser sobre facas, todos os tipos de facas que vocês precisam ter na sua cozinha, tanto pra cortar um pão, quanto pra desossar um frango, quanto pra cortar o osso de um angusté. Beijo, beba um água, faça um carinho no cachorro, lave suas mãos e bota pra cozinhar. Beijo, tchau!